E aí galera, vou trazer para vocês aqui um irrigador caseiro meio diferente, um irrigador estilo torricelle, né? seria meio que um bebedouro automático, um bebedouro de beija-flor, coisa do tipo esse irrigador caseiro só vai precisar desse aqui, um furo na tampa e um cordãozinho desses de rede, certo? de tecido que tenha bastante capilaridade, que é a capacidade da água molhar o tecido e passar por ele, certo? encharcar fácil tem alguns segredinhos nisso aqui, certo? que eu preciso contar depois então vou montar, certo? isso aqui, você não precisa fazer nada na garrafa aqui a garrafa pede 2 litros você não precisa fazer nada certo? eu vou colocar na garrafa pede vou apertar para não entrar ar, de jeito nenhum pronto você não faz furo nenhum na garrafa e coloca essa tampa, certo? como é que eu sei que esse sistema vai funcionar? primeiro, você vai observar aqui se o tecido vai molhar certo? segundo, segundo passo você observa o seguinte para esse sistema funcionar, ele precisa subir uma bolha está aqui para cá se ele subir uma bolha é porque o sistema está funcionando certo? isso quer dizer que a água está descendo e para que essa bolha consiga subir se faz necessário que tenha aqui não seja apertado se aqui estiver muito apertado essa bolha não vai entrar não vai sair água vai sair por um tempinho depois ela vai esgotar total então, o segredo está nesse furo e no cordão o cordão não pode entrar nem apertado nem frouxo demais frouxo demais vai sair muita água apertado demais uma hora ela vai parar não vai sair água você não vai ver a bolha subindo então, se você ver gotejar e uma bolha de vez em quando uma bolha sobe isso quer dizer que o sistema está funcionando beleza? e aqui a garrafa você não precisa fazer nada nada, nada somente somente o furo colocar o cordão o segredo está nesse furo e no diâmetro do cordão nem muito frouxo nem muito apertado mas tem que ter uma pequena vazão aqui tem que ter uma pequena entrada de ar muito pequena para que consiga ter essa bolha em teoria não teria ar entrando certo? mas como essa água começa a descer aqui ela vai criar uma pequena pressão aqui no bico e essa pressão vai fazer que o ar entre e a gota caia deixa eu tentar só pegar aqui a subida da bolha protejou várias vezes já nada da bolha subia aí agora subiu uma bolinha entendeu? só que esse é um sistema que acaba a água muito rápido muito rápido quando ela chegar mais ou menos no meio aí ela vai gradativamente dar uma diminuída é óbvio mas ainda assim vai continuar funcionando só que é bom para você passar o dia certo? mas o sistema acaba eu fiz um eu deixei esse furo um pouco maior e o que aconteceu foi que a água gastou muito rápido em poucas horas então é um sistema de gotejamento mas que é dependendo do furo da maneira como você fizer aqui entendeu? do cordão que você colocar se for um cordão muito fino ele vai gotejar muito rápido e aí vai acabar a água mais rápido valeu? e é isso gotejador caseiro de gotejador estilo torricelli entendeu? o que eu gostei é porque você não precisa furar nada da garrafa cortar basicamente é isso valeu